Livro. A quarta dimensão. Apresentação. Viu o doutor Pongyongi Cho, pela primeira vez em 1958, pouco depois de ele começar sua obra pioneira entre os pobres do Nordeste de Seul, Coreia. Desde então tem o doutor Cho demonstrado ser uma pessoa sobre quem repousa a poderosa mão do Altíssimo, um homem de fé e visão, um dos mais preciosos servos de Deus, e pastor da maior igreja evangélica do mundo. A igreja do pastor Cho, a igreja do Evangelho Pleno de Ioido, triplicou o número de seus membros nos últimos três anos e presentemente conta com mais de 55 mil membros ativos. O Ministério Mundial desta igreja é conhecido como o Crescimento da Igreja Internacional, ministério que foi estabelecido com o propósito de organizar seminários para treinar pastores e líderes de igrejas por todo o mundo, nos princípios bíblicos e práticos que regem o crescimento das igrejas. Deus revelou esses princípios, não somente para a igreja do pastor Cho, mas também para muitas outras igrejas ao redor do mundo. Os capítulos deste livro foram preparados tendo como base conferências especiais que o Dr. Cho pronunciou no South Star College. O Dr. Cho, com sua visão característica, viu seus ouvintes não como meros estudantes de uma faculdade evangélica, mas como os líderes das igrejas do amanhã. E com esta solene responsabilidade falou abertamente acerca de suas mais profundas experiências pessoais. Este livro proporciona verdades vitais, não só para o pastor e líder da igreja, mas também para cada homem-mulher, membros ativos do corpo de Cristo. E um guia espiritual para todos os cristãos que anseiam ter êxito na vida cristã. Escrito no estilo inimitável e loução oriental do Dr. Cho, recomendo calorosamente este livro ao leitor. John W. Houston Vice-Presidente Church Growth International Fevereiro de 1978 Prefácio É-me grande honra escrever o prefácio deste excitante livro de autoria do meu irmão em Cristo, Paul Yun-ji Cho. Sou-lhe pessoalmente grato pela força espiritual e pelas introspecções que recebi de Deus mediante este grande pastor cristão. Eu estava pregando em sua enorme igreja em Seul. Na Coreia, quando recebi um telefonema dizendo que nossa filha fora tragicamente ferida em um horrível acidente automobilístico no estado de Iowa. Nosso querido amigo, Paul Yun-ji Cho, acompanhou-nos ao aeroporto com suas orações e seu apoio. Horas depois de chegar à casa e ver pela frente a perspectiva de horas negras ao lado do leito de dor de minha filha, cuja perna esquerda havia sido amputada, e cuja vida por pouco escapara da morte, encontrei-me lendo página após página do manuscrito ainda não publicado deste livro que agora, com entusiasmo, tenho a honra de apresentar. Descobri a realidade dessa dimensão dinâmica da oração, que vem mediante o visualizar a experiência de cura. Linha após linha do manuscrito original foi sublinhada por este pastor, cansado da viagem, este pai que sofria. Só posso esperar e melhorar para que muitos cristãos, e não cristãos também, leiam este livro e dele tirem as espantosas verdades espirituais contidas em suas páginas. Não tente compreendê-lo. Simplesmente comece a desfrutá-lo. É verdadeiro. Funciona. Testei-o. Obrigado, Paul Yun-ji Cho, por permitir que o Espírito Santo deu esta mensagem a nós e ao mundo. Deus o ama e eu também. Robert H. Schuller Introdução No caos que se seguiu ao conflito da Coreia, encontrei-me entre os que lutavam pela sobrevivência. Pobre, mas persistente, trabalhava em vários empregos no decurso de um dia. Certa tarde, estava dando uma aula particular. Subitamente senti alguma coisa emanando-me do peito. Sentia a boca cheia. Pensei que ia sufocar-me. Abri a boca e o sangue começou a escorrer. Tentei estancar a hemorragia, mas o sangue continuava a sair-me pelo nariz e boca. Logo meu estômago e peito encheram-se de sangue. Severamente fraco, desmaiei. Ao voltar a mim, tudo parecia rodar. Trêmulo, mal consegui chegar à casa. Eu tinha 19 anos de idade e estava morrendo. Assustados, meus pais imediatamente venderam parte de suas posses a fim de levar-me a um bom hospital para tratamento. Os médicos fizeram exames cuidadosos, o diagnóstico, tuberculose incurável. Ao ouvir esse julgamento, compreendi o quanto desejava viver. Minhas aspirações do futuro iam se acabar antes de eu ter tido a chance de começar a viver. Desesperado, voltei-me para o médico que dera o diagnóstico sombrio. Doutor, implorei, não há nada que o senhor possa fazer por mim? Sua resposta muitas vezes ressoaria em minha mente. Não. Este tipo de tuberculose é muito raro e espalha-se tão rapidamente que não há jeito de contê-la. Você tem três, no máximo quatro meses de vida. Vá para casa, jovem. Coma tudo o que desejar e diga adeus a seus amigos. Desolado, deixei o hospital. Passei por centenas de refugiados na rua e senti-me ligado a eles. Sentia-me totalmente só. Eu era um dos que não tinham esperança. Voltei para casa no estado mental de total confusão. Pronto para morrer, pendurei um calendário de três meses na parede. Por ter sido criado no budismo, orava diariamente para que Buda me ajudasse. Nenhuma esperança me vinha, e a cada dia que passava eu ficava pior. Percebendo que meu tempo de vida se encurtava, desisti da fé em Buda. Foi então que comecei a clamar ao Deus desconhecido. Pouco sabia eu do grande impacto que sua resposta teria sobre minha vida. Alguns dias mais tarde, uma colegial veio visitar-me e começou a falar a respeito de Jesus Cristo. Contou-me do nascimento virginal de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição, e a salvação mediante a graça. Essas histórias pareciam não fazer sentido para mim. Eu não aceitava as histórias dela nem prestava muita atenção a essa jovem ignorante. Sua partida deixou-me com uma única emoção, alívio. Mas no dia seguinte ela voltou. Voltou várias vezes, e toda vez perturbava-me com as histórias a respeito do Deus-homem, Jesus. Depois de mais de uma semana destas visitas, fiquei grandemente agitado e repreendi ásperamente. Ela não saiu correndo envergonhada nem retaliou com raiva. Simplesmente ajoelhou-se e começou a orar por mim. Grandes gotas de lágrimas escorreram-lhe pelas fases, refletindo uma compaixão estranha às minhas filosofias e rituais budistas bem organizados e estéreis. Ao ver suas lágrimas, meu coração foi profundamente tocado. Vi algo diferente nesta garota. Ela não recitava histórias religiosas para mim, ela vivia sua fé. Por intermédio de seu amor e lágrimas, pude sentir a presença de Deus. Jovem, implorei por favor, não chore. Sinto muito. Agora conheço seu amor cristão. Já que estou morrendo, tornar-me ei cristão para você. Sua reação foi instantânea. Seu rosto iluminou-se e ela louvou a Deus. Apertando minhas mãos, deu-me sua Bíblia. Examine a Bíblia e instruiu ela. Se a ler fielmente encontrará as palavras de vida. Essa era a primeira vez em minha vida que tinha em mãos uma Bíblia. Lutando com esforço para respirar, abri no livro do Gênesis. Ela sorriu, abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus. O Senhor está tão doente que se começar em Gênesis, acho que não durará o tempo suficiente para terminar o Apocalipse. Se começar com o Evangelho de Mateus, acho que terá tempo de terminar. Esperava encontrar profundos ensinamentos morais e filosóficos, mas o que o li chocou-me. Abraão gerou a Isaac, Isaac, a Jacó, Jacó, a Judá, e a seus irmãos. Senti-me ridículo. Fechei a Bíblia, dizendo. Senhorita, não vou ler esta Bíblia. Isso é uma história de um homem gerando o outro. Preferiria ler uma lista telefônica. O Senhor não reconhece esses nomes agora, respondeu ela. Mas à medida que continuar a leitura, esses nomes terão significação especial para o Senhor. Encorajado, comecei a ler a Bíblia de novo. Ao ler não encontrei filosofias nem teorias sistematizadas, nem ciência médica, nem quaisquer rituais religiosos. Mas encontrei um tema marcante. A Bíblia constantemente falava a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A iminência de minha morte tinha me levado à compreensão de que eu precisava de algo maior do que a religião, mais profundo do que a filosofia e mais alto do que a simpatia pelas tribulações da existência humana. Precisava de alguém que partilhasse minhas lutas e meus sofrimentos. Alguém que pudesse dar-me a vitória. Mediante a leitura da Bíblia descobri que esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa chamada Jesus Cristo não apresentava uma religião, um código de ética, nem uma série de rituais. De um modo profundamente prático, Jesus trazia a salvação à humanidade. Odiando o pecado, Cristo amava o pecador, aceitando a todos os que a ele se chegavam. Profundamente côncio de meus pecados, sabia que precisava de seu perdão. Cristo curou os doentes. Os enfermos vinham a ele, e ele curava todos os que tocava. Isso trouxe fé a meu coração. Fiquei esperançoso de que ele pudesse me curar também. Cristo deu paz aos perturbados. Ele insistia, tenham fé em Deus. Não se perturbem. Não há motivo para temor. Cristo odiava o temor, mostrando que o homem nasceu a fim de viver pela fé. Cristo infundiu confiança, fé, e paz aos que foram a ele pedindo ajuda. Essa tremenda mensagem emocionou meu coração. Cristo ressuscitou os mortos. Nunca encontrei um incidente na Bíblia em que Cristo tivesse dirigido um culto fúnebre. Ele trazia os mortos de volta à vida, transformando os funerais em magníficas ressurreições. E o que mais sobressaía em minha mente era a misericórdia de Cristo para com os processos do demônio. Durante a Guerra da Coreia muitas pessoas perderam as famílias e os negócios. Sofrendo de esgotamentos nervosos, muitos tornaram-se completamente possessos pelo diabo. Destituídos de abrigo, andavam sem rumo pelas ruas. Cristo estava pronto até mesmo para enfrentar esse desafio. Ele expulsou os demônios e restaurou os processos à vida normal. O amor de Cristo era poderoso, tocava a vida e as necessidades de todos que vinham a ele. Convencido de que Cristo Jesus estava vivo, e movido pela vitalidade de seu ministério, ajoelhei-me. Pedi que Cristo entrasse em meu coração e me salvasse, me curasse e me livrasse da morte. Instantaneamente a alegria da salvação e a paz do perdão de Cristo me envolveram. Sabia que estava salvo. Cheio do Espírito Santo, levantei-me e gritei. Glória seja dada ao Senhor! Dessa hora em diante li a Bíblia como a pessoa que está morrendo de fome digere seu alimento. A Bíblia provia fundamento para toda a fé de que eu necessitava. A despeito do prognóstico e dos antigos sentimentos de temor, logo fiquei sabendo que ia viver. Em vez de morrer em três meses, levantei-me do leito da morte em seis. Desde esse dia tenho pregado o Evangelho dinâmico de Jesus Cristo. A garota, cujo nome jamais vinha saber, ensinou-me o nome mais precioso que jamais conhecerei. Através dos anos Deus tem me ajudado a compreender vários princípios importantes de fé. Esses são os princípios que partilho com você nos capítulos que se seguem, para que você possa entrar numa dimensão mais profunda e numa vida mais abundante. Cristo jamais muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cristo deseja carregar seus fardos. Jesus pode perdoar-lhe e curá-lo. Ele pode expulsar Satanás e dar-lhe confiança, fé e paz. Cristo deseja dar-lhe a vida eterna a fazer parte do seu viver diário. Ao passo que os ladrões vêm para matar e destruir, Jesus Cristo vem para dar vida completa e livre. Mediante a presença do Espírito Santo, Jesus está com você neste instante. Cristo deseja curá-lo e libertá-lo da morte. Ele é o seu Senhor Rede Vivo. Coloque sua fé em Jesus Cristo e espere o milagre hoje.